Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também se são novos por aqui Convide-vos a subscrever o canal Ativem o sininho das notificações para ficarem sempre para todos os vídeos que por aqui vão chegando Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like E partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares E eu agradeço de coração Hoje estou de volta com mais uma receitazinha de culinária Mais um molinho, um molinho muito simples Vou partilhar com vocês bolo de água Bolo de água com raspa de limão O bolo de água já é um bolo assim muito antigo É uma tradição fazer até bolo de água Acho que faz parte até da gastronomia do nosso país Eu lembro-me que a minha mãe fazia muito este bolo Não juntava raspa de limão Mas eu vou juntar e acho que faz todo o sentido Ingredientes muito básicos Eu vou usar a batedeira porque eu quero que os ovos fiquem assim frufinhos juntos com o açúcar E é uma das razões que vou usar a batedeira Se não tiverem uma batedeira podem usar o bolo de cozinha que tiverem Ou então podem fazer à mão Mas eu vou usar a minha batedeira porque facilita muito a vida Posto isto, bora lá para o vídeo para fazermos então o nosso bolinho de água com limão Vou-vos passar então os ingredientes O que é que vamos precisar? De 5 ovos, os meus são médios Se usarem os ovos muito grandes ponham 4 Se usarem os ovos assim mais pequeninos ponham 6 Também para o bolo não ficar muito seco Nem se for os ovos muito grandes Fica com o excesso de líquido e não é isso que queremos Chávena e meia de açúcar A minha medida de chávena é de 250 ml 2 chávenas de farinha sem fermento 1 colher de sopa de fermento Um bocadinho de sal 8 colheres de sopa de água E então a raspazinha de limão Vou usar uma forma de chaminé Aconselho-vos mesmo a usar uma forma Tenho esta, vou usar esta Já está untada e polvilhada E o forno já está nos 180 graus Enquanto fazemos a massa ou o bolo O forno fica pronto Vamos então continuar com a nossa receita Vamos fazer a receita propriamente dita Tenho já aqui a batera Vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Silvia Pereira Neves Com utensílios da Taparuer Vou usar estes dois utensílios da Taparuer E na descrição do vídeo deixo-vos as páginas da Silvia Do Instagram e do Facebook A Silvia partilha lá muitas receitas Onde utiliza os assessores da Taparuer A Silvia é uma querida E envia para todo o país se assim entenderem Vou colocar aqui dentro os ovos Os 5 ovos inteiros E o açúcar E vamos bater aqui um bocadinho Vou adicionar a raspa de limão A raspa é assim meio limão é suficiente E vamos continuar a bater Temos então os ovos bem batidos com o açúcar Não sei se conseguem ver Mas estão cheios de bolinhas O que é que eu agora vou fazer? Vou misturar aqui o fermento Na farinha Assim, uma colher cheia É um bocadinho Antes de adicionar a farinha Vou colocar a água São 8 colheres de sopa de água A água é a temperatura ambiente Eu vou só envolver Porque eu não quero tirar o ar Aos ovos Ou um bocadinho de sal Não é preciso muito É só um bocadinho E eu vou peneirar Vou buscar a peneira Ao veneirarmos A massa fica mais leve 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 A mistura está pronta Agora é só colocar aqui na forma A massa fica mais leve A massa fica mais leve Pronto, temos então o bolinho pronteiro ao forno, 180 graus, 30 a 35 minutos, mas vocês já sabem aquele bem truco, façam sempre o teste do palito, vamos levar então este domínio ao forno, temos então o nosso bolinho de água pronto, o que é que eu vou fazer? Vou só pôr um bocadinho de açúcar em pó para embelezar, se vocês não quiserem podem prescindir, mas eu acho que fica sempre mais bonito, agora então o açúcar que já estava, que tinha posto para o que é aquele acessório, está estragado, portanto fui buscar o meu valor. Pronto, aqui temos então um bolinho de água com aroma de limão com todo o sabor, muito, muito bom, vou então cortar para vocês verem como é que ele está por dentro, está muito fofo, estão a ver? Agora temos aqui o nosso bolinho de água com aroma de limão, rasta de limão, muito fofinho, está mesmo muito fofo, este bolo fica maravilhoso, eu vou usar que está pesado, como vocês viram, muito fácil de fazer, ingredientes básicos temos sempre em casa e depois com uma raspa de limão fica mesmo maravilhoso. Espero então que tenham gostado mais um vídeo aqui do meu canal para vocês, feito com todo amor e carinho, se gostaram não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal se vocês são nomes por aqui, temos sempre dois vídeos por semana, a quem já o fez, um beijinho do costume, grata de coração e hoje eu despeço-me, com muito carinho e com muita amizade, marquemos o encontro no próximo vídeo, até lá fiquem bem, tchau! 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 Tchau!